Pessoal, eu quero responder uma pergunta que eu recebi Como as plantas podem ajudar em miomas no útero? E mioma é complicado, né? Mas eu vou falar para vocês 6 plantas que podem estar ajudando, tá bom? Uma planta que não pode faltar, o chia amarelo Outra planta que não pode faltar, unha de gato E a terceira planta que não pode faltar é o loura Essas 3 plantas, é sensacional Você pode pedir para manipular E na farmácia de manipulação, pedir para manipular tintura ou cápsulas E as outras plantas que eu gosto muito Que é anti-inflamatório para o sistema reprodutor feminino Que é muito bom para o útero, para os ovários Seria erva São João, o mentrasto, o agerato conizóide A artemísia, a artemísia é muito potente também, anti-inflamatório Teria o quitoco, o quitoco também é sensacional para o útero E o rubim Essas plantas são muito boas para tratar inflamações no útero, tá bom? Então você pode utilizar louro, o chia amarelo Unha de gato, não pode faltar Erva São João, rubim, artemísia e quitoco Essas plantas, elas podem realmente ajudar muito Existem casos que conseguem solucionar utilizando plantas Outros, ele vai amenizar E aí E aí E aí